A Prefeitura de Três Lagos, ela criou um comitê de gestão que é formado por educadores para monitorar o retorno dos estudantes para as escolas. A Kelly Martins, ela tem mais detalhes. O retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino está previsto para o dia 1º de março. E é justamente por isso que a Secretaria de Educação vem trabalhando, vem fazendo monitoramento para este retorno das atividades nas escolas. E por isso, então, criou esse comitê de gestão para fazer a avaliação e também o planejamento de como será a aula dentro das escolas. Quem está aqui comigo é a coordenadora de normas e planejamento, a Ana Cláudia Bazé, que vai dar explicações melhor para nós sobre este comitê. Ana Cláudia, então, o que faz parte do comitê e para que ele serve na realidade a partir deste momento? A CEMEC, neste momento, está instituindo os comitês de gerenciamento da pandemia nas unidades de ensino, buscando um trabalho de forma democrática dentro da unidade para preparar a unidade para receber os estudantes. No caso, esse comitê, ele será formado por professores, por representantes de paz, pelos gestores da unidade e tem como objetivo organizar a unidade para receber os estudantes de forma segura e que a família também possa se sentir tranquila e segura com as crianças na unidade. Os profissionais também retornam, também passarão por esse processo de acolhimento e também serão acompanhados por este comitê. Todo o andamento da unidade neste período, toda a organização, será definida neste grupo. Mas este comitê central é feito aqui pela secretaria? Depois há o apoio das unidades? Sim, nós temos aqui na secretaria um grupo que é gerenciado pela nossa secretária, onde se instituiu, então, o plano e o protocolo de biossegurança para todas as unidades da rede. A partir deste documento, que é o protocolo de retorno, que foi para as unidades, veio também instituir na unidade um grupo também para esse gerenciamento. No caso, seria adequar o protocolo de retorno da REME na realidade de cada unidade de ensino, seja ela uma escola ou um centro de educação infantil. Nós falamos do retorno das aulas presenciais a partir do dia 1º de março. Até então, está mantido, está mantida essa data? E as escolas, elas estão preparadas para receber tantos estudantes como os profissionais da educação? Sim, os profissionais já estão retornando nas unidades nessa semana e as unidades estão preparadas para o possível retorno no dia 1º de março, com as atividades no formato híbrido, hora presencial, hora, então, atividade não presencial. Porém, óbvio, nós temos a questão do caminhar, vamos dizer assim, da pandemia, e caso venha a surgir algo, é uma data que também pode ser revista. Mas neste momento, presencialmente, a partir do dia 1º com os estudantes. E a Secretaria de Educação já tem no planejamento, como será esse revezamento dentro das escolas para as aulas presenciais? Como será feito a partir, então, do dia 1º de março? Sim, neste protocolo de retorno da REM, já foi pensado isso. Então, as turmas serão divididas em 50%. A quantidade de estudantes por sala já é pensada na capacidade da sala. Então, 50% dessa turma estará em atividade presencial, enquanto 50% estará em atividade não presencial. Isso por uma semana. Na próxima semana, alterna-se. Quem estava em atividade não presencial, vem participar da atividade presencial, e quem estava na presencial, fica na atividade não presencial. Então, o nosso revezamento é de uma semana. E no momento dos intervalos, no período das aulas? Os intervalos no período das aulas, eles serão gerenciados, são questões que serão gerenciadas por esse comitê, que cada unidade tem uma organização, um espaço diferente. Então, eles é que verificarão como que vai ser o horário do intervalo, os horários de entrada e saída, por quantos portões os estudantes entrarão, se será por um ou por dois. Então, como cada unidade tem uma realidade de estrutura física, de organização, então isso será gerenciado internamente pelo comitê e informado à secretaria como que cada unidade ficou organizada a partir das discussões desse comitê. O pai quer optar por não enviar o filho para a sala de aula. O que ele tem que fazer a partir de agora? A Secretaria de Educação encaminhou para cada unidade um termo de responsabilidade. O pai pode assinar optando para que o filho fique no ensino remoto. Então, o pai tem essa opção. Ele vai até a secretaria, procura a secretária ou a direção da unidade, que ele gostaria, então, de estar matriculando o filho, mas nesse momento ele não quer que o filho participe do sistema híbrido, de ensino híbrido. Então, ele vai ter essa opção. Aí, quando ele se sentir seguro, que ele achar pertinente, ele pode retornar e revogar por uma vez esse termo que ele, então, deixou assinado. E aí, a criança fica só em atividade não presencial, de forma remota, até o período, então, em que ela retornar para as atividades no mesmo sistema que a turma dela.